povo de Roma bem-vindo ao canal a roda lugar onde você entende sim qual carro deve comprar hoje estou aqui com ele atendendo muitos e muitos pedidos Volkswagen Jetta GL já chamaram ele de tudo de Golf GTI com porta-malas de tiozão com tênis vans coincidência ou não estou com o meu aqui mas eu vim aqui para explicar se vale mesmo a pena ter um sedã esportivo com motor de Golf GTI com muito espaço interno e mais barato do que o hatch mas quase chega no preço de sedãs maiores do que ele com uma Alma Premium vou explicar também como ele anda quanto bebe e também quanto custa o preço do seguro mas essa história eu conto depois da vinheta solta aí Demar mas antes de começar a nossa análise aqui na irremediavelmente bucólica aldeia da Serra com o canto dos passarinhos que vivendo livremente não atrapalha nossa gravação já vou avisar aqui vou contar para você também se vale mais a pena ter um Jetta GLI se vale mais a pena um Volkswagen GTI ou se vale mais a pena um Volkswagen Passat que para mim nessa categoria entre 140 e 200 mil é o melhor sedã que você pode comprar mas antes vamos reconhecer algumas mudanças que a Volkswagen fez no carro já tá primeiro você pode reconhecer aqui na frente não é segredo para ninguém este belo filete vermelho herdado obviamente do Golf GTI para-choque também é novo esse farol que é opcional no Golf GTI que tem LEDs canhões projetores junta aqui farol farol alto e farol de neblina e também o farol alto automático inteligente porque ele consegue perceber se vem um carro na sua direção contrária e abaixa o fácil se tiver você tiver perto de algum carro que tiver de traseira para você ele também baixo farol evitando ofuscar a visão do motorista ele tem essa grade que eu acho um tantinho exagerada que a grade colmeia tem pintura em bike piano aqui e essas belas rodas de aro 18 mas as mudanças estéticas não se concentram só aqui na frente tem coisa boa lá atrás também vem comigo vem 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 pois é aqui na traseira como você já deve ter percebido daí ele ganhou um espectro aqui no para-choques ganhou esse extrator saída dupla de escape e este aerofólio integrado a tampa traseira a craseado o logo GLI aqui igual e de mesmo tamanho que tá lá na grade e o porta-malas tem 510 litros e tá uma bagunça e ave Maria bom esse porta-malas aqui tem 40 litros a mais do que o de de um Corolla por exemplo que tem 470 tem 70 litros a mais do que de um Chevrolet Cruze por exemplo que tem 440 e tem 9 litros a menos do que o porta-malas de um Honda Civic aliás Honda Civic Touring que é um concorrente direto aqui do Jetta quer falar de preço mas antes de eu falar de preço eu acho melhor a gente ver o que que tem ali debaixo do capô para você não achar que o novo Volkswagen Jetta GLI é tão caro quanto parece que é e é exatamente neste conjunto de peças que você vai gritar haja coração amigo haja coração amigo pois é o EA 888 o 2.0 da Volkswagen que equipado com turbo já fez corações baterem mais forte e pupilas se dilatarem pois é equipado assim e com esta configuração que a é a mesma do Golf GTI ele gera 230 cavalos e 35,7 kgfm de torque apenas 1500 RPM em comparação com o Passat Passat gera 220 cavalos nessa rotação máxima de potência vai a 4.500 RPM aqui o limite extremo de potência é a 4.700 RPM ele fez de 0 a 100 no meu equipamento V-Box em 7 segundos cravados um pouquinho mais lento que o GTI um pouquinho mais rápido que o Passat e essa diferença tem explicação provavelmente no peso pois é ele é 61 kg mais pesado do que o Volkswagen Golf GTI com quem ele compartilha motor e o mesmo câmbio também DSG de 6 marchas com dupla embreagem automatizado embreagem banhada a óleo e também é 135 kg mais leve do que o Volkswagen Passat que compartilha com ele a plataforma o motor transversal e também o mesmo câmbio mas é um pouquinho menos potente o torque entre eles é o mesmo agora vamos comparativo de preços o Jetta GLI aqui é o mais barato entre esses três pois é equipadão assim completasso mais o teto solar ele chega a 150 mil reais que é o preço do Golf GTI básico só que o Golf GTI não tem esses faróis não tem bancos de couro com acionamento elétrico das regulagens também não traz o ACC e também não traz o sistema que freia o carro ou avisa que o carro está próximo de uma colisão frenagem de emergência e também não traz o teto solar nem as rodas de 18 e se ele trouxer tudo isso vai a 178 mil reais isso quer dizer que é 28 mil reais mais caro que um Jetta GLI que é maior e tem até porta-malas em comparação com o Volkswagen Passat ele chega a ser 15 mil mais barato do que a versão básica do sedã meio médio médio grande Premium quase Premium que como eu já disse é o meu preferido nessa categoria pois bem a gente pode até fazer uma análise sobre quem é melhor mas não antes de conhecer lá por dentro e de dirigir tô certo você acha que só falar 230 cavalos e 35,7 quilograma força metro de torque adianta alguma coisa na hora de decidir não 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 tem que experimentar tem que experimentar aliás esse capô é pesado hein bem pesado se uma senhorinha mais esportivada quiser ter um Jetta GLI vai ter que andar com o neto mais velho se quiser ver água óleo essas coisas vem comigo aqui opa vamos lá aquela dificuldade de um animal de grande porte entrar num sedã ainda mais se ele tem uma caixa aqui acústica não né uma caixa de carroceria mais alta difícil feitar a porta aqui bom de cara já vou falar para você que é bem espaçoso já tinha visto isso quando avaliei o Jetta R-Line e tô vendo aqui de novo mesmo com o banco posicionado para eu dirigir ó tá para trás aqui da coluna B e continua bem legal isso também porque ele tem uma uma apesar da mesma plataforma do Golf ele tem cinco centímetros a mais de entre-eixos né isso faz uma diferença bem boa aqui por dentro só não gostei de um carro de 145 mil ou equipado com este o tetão vai por 150 mil e mantiveram os plásticos aqui diferente do que a gente vai ver lá na frente plásticos duros aqui também plásticos duros veja só você é um acabamento bem abaixo da média aqui desculpe espirrei bom outra coisa que eu percebi aqui que eu não gostei muito é que aqui atrás é uma delisão né tudo bem a gente reclama tá não tem saída de ar traseiro até o Virtus tem até o Virtus até o Virtus tem amigo mas aqui a ventilação não veio e não veio também nenhuma tomada 12 volts nenhuma conexão USB o passageiro que quiser carregar o celular vai ter que usar um carregador que tem aqui dentro do porta-objetos que é praticamente um baú de tão profundo e tantas coisas que cabem aqui mas não sei como é que vai passar o fio aqui outra coisa que eu não gostei rapaz o encosto de cabeça ele é costurado ó eu vou pegar essa câmera aqui para mostrar melhor para você pera aí o encosto de cabeça aqui ó ele é costurado como é que pode meu não pode fazer isso não pelo amor de Deus só esse aqui que levanta ó o do cara que vai no meio e para baixar também uma luta com uma mão só enfim ó aqui costurado meu costurado costurado não gostei disso também não gostei olha o tamanho desse assoalho aqui meu ó e olha a altura disso cara é muito alto o assoalho não é bom então assim quem viaja no meio tem um encosto de cabeça para subir mas vai ter que ficar dividindo espaço com a perna com quem vai aqui ou com quem vai aqui solução meio meio hora pois ai Jesus aqui encosto de braço na carro parece que foi mais ou menos projetado para levar só duas pessoas atrás a bem da verdade aqui tem espaço para dois copos e um sei lá um saleiro você pôr aqui no meio me acute e temos também pontos de isofix para duas cadeirinhas temos seis airbags temos todo esse revestimento de tecido não é feltro aqui por dentro temos luzes de leitura que não são de LED e é isso temos um bom espaço para duas pessoas para dois animais de grande porte ou para três crianças desde que esta criança aqui não se incomode em ficar com as pernas roçando nas crianças do lado ou uma pessoa sem pernas sei lá tá certo vamos lá na frente agora para ver como é que é a posição de dirigir que é a parte mais fundamental de um carro esportivo ou que se preza por ser esportivo como Jetta GLI que traz para si a máxima de esportividade da linha Jetta lançada nos Estados Unidos em 1990 na Grand Luxury Injection pois é esse carro aqui vai fazer no ano que vem 40 anos essa versão do Jetta vai fazer 40 anos que foi lançada mundialmente e veja só levamos 39 anos para ter uma uma brincadeira em opa vamos lá a encarar esta maravilhosa acomodação desses carros e da família GLI GTI de ali conhecemos agora né mas GTI já conhecíamos aqui a diferença que eu falei para você da porta ó aqui temos material agradável ao toque e até imitaçãozinha de fibra de carbono aqui aqui embaixo a gente tem uma iluminação vermelha ah vou mostrar aqui o painel deixa eu ligar essa câmera painel também ó tem traços vermelhos vou ligar o carro então partida por botão chave tá aqui ó a chave só que poderia eu acho que poderia ter um gelzinho na chave né um mimo aqui ó viu mas de resto é praticamente praticamente não é bem igual bem parecido não é igual é a central multimídia igual a do Passat aqui também tem GPS para quem precisar estamos aqui na Avenida Escorpião hum que perigo eles são perigosos olha a bola tocada virou passeio bom rádio tem um sistema de de sombeats vou botar aqui numa musiquinha nativa energia peso pesado sombeats bem bom em bem bom ar condicionado digital de duas zonas já falei dos airbags o acabamento é diferente aqui no painel aqui também tem soft touch em everybody e regulagem de distância do banco feita eletricamente os bancos de couro uns baita bancos mas também achei assim não senti falta uma referenciazinha aqui GLE não tem muita coisa aqui aqui dentro só no volante que é igual do Golf GTI em vez de ser GTI aqui é GLI e tem entrada USB aqui outra entrada USB aqui dentro é dois porta copos se você colocar moeda aqui vai fazer barulho ó porque não é emborrachada já aqui é a diferença em borrachado não emborrachado bela porrada porta-luvas sem iluminação tem entrada PSD card aqui e outra aqui e também uma entrada para CD pois é nunca podemos esquecer que por mais que você tente ser um atleta num sedã você já ganha uns 12 anos 15 no meu caso fico com 32 mentira bom agora vamos andar porque o negócio desse carro aqui é acelerar o teto solar panorama eu gosto desses tetos solares da vox que eles são maiores que os tetos solares convencionais que espelhinho para muá espelhinho para xerri com iluminação os dois e também um porta-óculos emborrachado aqui tá bom tá certo opa vai e aqui é bom vou mostrar só o que você já conhece aqui eu posso mudar a informação de acordo é o que aparece ali no painel digital de acordo com o que aparece aqui eu não gosto muito desse painel prefiro o do Golf GTI aqui a até a memória de longo prazo aqui até para explicar antes de rodar que eu rodei mil quilômetros com esse carro esse aqui é o segundo tanque que eu encho na verdade veio com um tanque cheio e com o tanque anterior anos abastecimento rodei quinhentos e seis porque peguei mais estrada esse aqui esse outro tanque eu rodei mais na cidade e ele tá fazendo uma média de 9,7 km por litro é segundo em meta ele faz 10 na cidade 12 e meio na estrada sempre com gasolina eu consegui fazer na cidade mais ou menos 8.3 e na estrada é teve alguns momentos alguns trechos que eu consegui que eu consegui separar consegui fazer 14 km por litro mas a média mesmo é 12 11.8 12.2 se você andar num ritmo que este carro merece entendeu né falando nisso uma voltinha aqui pela alzeia e depois vamos pegar um pouquinho de estrada para ver também como que se comporta o Jetta GLI o GTI com porta-malas eu odeio clichês vamos bom vamos lá vamos dar uma voltinha mostrar para você algumas coisas aqui que eu ah deixa eu arrumar esse microfone aqui para cá para não ficar barraspando parece que tá falando com uma franço frit na frente ah uma coisa que me desagrada um pouco desse carro quando você por exemplo deixa em P aí tá numa subida numa descida vai para o barulhão ó agora não fez peraí aqui ó parou aqui pá parou pôs P carro desceu um pouquinho aí você puxou o freio de mão certo agora vamos por aqui desligou vou ligar de novo ó ó você ouve o barulhão puta cara parece que vai quebrar né que não vai aguentar e outra coisa não gostei muito do creeping às vezes em descida assim ó você tem que dar muito pé para subir mas isso já é coisa do DSG ó ó é requer um pouquinho de costume e também saber usar o pé esquerdo no freio aqui ó câmera de ré que legalzinha tem até um holograminha aqui do lado bem legal ó mandando devagar ele vai mostrando onde você tá indo eu quero dar uma volta aqui principalmente para falar de uma das duas coisas que me desagradou um pouco a primeira é um pouquinho assim ele ele é mais suave mais sutil do que o Golf obviamente que é o Golf é mais durinho né na hora de acelerar na hora de de encarar buraco valeta também é um pouco mais baixo mas eu achei que esse carro poderia ser ainda mais sutil o problema é assim no eixo traseiro principalmente a gente tem agora uma suspensão independente não é mais eixo de torção como é nas versões 1.4 então isso também deixa o carro mais firme melhor para fazer curva mas deixa ele com uma sensação de dureza um pouquinho pior as rodas de 18 apesar de fazer assim tanta diferença com relação aos outros mas como ele é um pouco mais pesado e tem essa suspensão traseira com braços independentes melhor melhores para acelerar mais piores quando você pensa em conforto é ainda dá ainda uma pioradinha ainda maior mas não há dúvida que ele é mais confortável que o Golf Talvez por isso ainda goste um pouquinho mais do Golf aqui ó vamos pegar um buraco quero mostrar para você tem um buraco numa curva que até aqui nos lugares dos bacanudos a buracos na rua essa é a diferença dele principal assim né na condução quando você o escolhe em vez do Passat olha olha isso aqui Ave Maria é um lugar bucólico bonito tal claro que ia ter um pouquinho de eu ia ter um pouquinho de buraco não dá para a administração de Santa Ana do Parnaíba né tem que dar uma melhorada nesse asfalto aqui ó já peguei um outro buraco ali já quase me arranca a vituração é muita gente caminhando muita gente fazendo Cooper aqui em volta de um lago e eu te fazer a outra pergunta quando você faz exercício você corre ou você só caminha não foi muito legal essa esse começo de programa responde aí nos comentários aqui ó aqui tem uma parte uns buracos ó ó ó ó ai 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 é meu amigo carro esportivo é isso você vai ser obrigado a fugir olha esses aqui ó ó ó ó ai ai você vai ser obrigado 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 a fugir desses buracos mas agora vamos falar da parte boa e a parte boa é acelerar aqui tem uma estradinha numa descida que é simplesmente um luxo e uma delícia eu tô arrumando para lá segura um pouquinho aí querido bom já encostei aqui no nosso trecho de estrada vou sair sabe sempre é bom lembrar que ele tem os modos de condução aqui né no na condução Eco ele vai deixar o o carro mais manso possível e quando você tiver uma situação você tirar o pé e ele vai entrar ó ó ó tá vendo meio que um ponto morto essa maneira de desacoplar né a transmissão mesmo no câmbio automático transmissão do motor e deixar o carro e sem o motor fazer força não chega a ser uma banguela porque não desliga o carro mas é o mais ou menos o princípio de pegar o câmbio manual e daquela bom também tem um modo normal que é o que nós estávamos ali andando na cidade até na lombadinha dá uma pancada meio seca e temos o modo Sport e aí e ai que delicinha de carro e o que freia meu fiz um teste de frenagem não posso falar onde foi porque não foi um lugar muito foi um lugar fechado né cara esse carro freou vindo a 80 km por hora em 23,5 metros é muito bom você tem noção um Porsche 911 da geração anterior né que nessa nova não testei ele freava em 22 e meio 22 e 3 esse carro feou em 23 e mesmo animal de três e pouco animal ó e tá ouvindo esse ronco tá ouvindo esse ronco tá ouvindo esse ronco ronquinho carro esportivo ele tem é mentira e pois é são essas caixas de som bits que potencializam uma a um ruído que ele poderia ter forte nessa versão esportiva mas que na verdade não tem tem um pouquinho mais de ruído do lado de fora assim mas fazer um escapamento mais esportivo só para ele agradar sei lá maioria das pessoas que não querem muito barulho na hora de dirigir ficaria muito mais caro ficaria mais caro não muito mais caro mas ficaria mais caro e eles não sabem se agradaria mesmo quem dirige eu vou te falar quem compra um carro esportivo e não quer barulho é a mesma coisa que casar e não não quero querer ouvir bobagem a vida de casada é boa só perde parte só voltando aqui o cara o câmbio é foda esse dsg é demais meu o câmbio bom tem uma ressalva fazer obviamente essas borboletas poderiam ser de metal mas tudo bem vai tem tem carro premium se esse carro aqui que não é premium tem borboleta de plástico vai fazer o que a nem para reclamar muito o cara gostei meu pegando umas curvinhas aqui gostei bastante do trabalho da suspensão é evidente que como ele é um tração dianteiro ele tem a tendência de sair um pouco de frente mas dessas curvinhas que eu tô fazendo aqui um pouco mais de alta tá saindo de frente não traseira também bem firme no chão a direção quando você põe no modo esporte fica um pouquinho mais esperta mas sem perder o conforto que ele tem extra em comparação com o Golfo GTI interessante isso né é bom conseguimos descer a serra de uma maneira bem divertida se não fosse os nossos companheiros aqui de serra teríamos descido uns dois minutos mais rápido e é legal subindo também bom com essas impressões eu acho que eu já consigo dizer para você que que é melhor para você comprar será rapaz que decisão difícil de tomar hein nesses pouco mais de mil quilômetros que rodei com ele por velocidade e estrada vou lhe dizer que ele me agrada bastante e agrada bastante o meu perfil de consumidor vamos dizer assim que gosto de eficiência para andar devagar e de bastante porrada na hora de acelerar uma coisa certa ele é mais legal do que o civic touring que tem um motor turbo 1.5 e tem preço na casa dos 126 mil reais mudou isso aí viu querido mudou eu fiz o vídeo dois dias antes do lançamento da linha 2020 do civic e agora o touring turbo custa 134 900 tá querido juntando os dois completos o Jetta custa 25 mil reais a mais eu consigo perceber esses 25 mil reais em tudo que ele tem de equipamento e me entrega de desempenho e obviamente a diferença também caiu agora é de 15 mil agora eu ainda prefiro o Volkswagen Golfo GTI apesar de ser mais caro e tudo acho que casa melhor essa proposta bem esportiva e também urbana de um carro é num hatch em vez de ser num sedã mas eu tenho que confessar que entre o Jetta GLI e o Passat rapaz eu acho que o jetão aqui me conquistou me abraça melhor é um carro mais na mão e também apesar do ronco falso na hora de acelerar é legal você ter essa opção quando você tem tanto motor tanta potência e tanto torque resumindo andar de Passat é bom andar de Honda Civic Touring também é bom mas andar de Jetta GLI é muito melhor amigo ah ah achou que eu tinha esquecido do preço do seguro né não esqueci não sai em média 5.250 reais salgado e com esta bomba nós ficamos por aqui siga nos as redes sociais o meu Instagram é arroba janacletos o Instagram do canal é arroba a roda TV para dúvidas para coisas mais profundas para doações já falei que doações são importantes e parcerias e se quiser me vender um estilingue para eu cavar com esses passarinhos aqui quando eu tô gravando mande e-mail para programa roda arroba gmail.com valeu bom que fique claro que eu ainda gosto mais do do Golf GTI e se ele sair de linha para mim vai ser uma bela do mar tem pomba aqui é isso mesmo aquela pomba com mira laser tá certo até a próxima fui vou dar mais uma volta pelas ruas elamedas bucólicas da aldeia da Serra se você é daqui mande um abraço para todos que estão aqui que ninguém me atrapalhou hoje a não ser os passarinhos beijo no coração fui meu querido a maldade desaparecer do sol a de brilhar mais uma vez a dor vamos lá